Olá, gente. Boa noite. No meu lugar, eu quero pedir licença, mas eu sou lá. Eu sou o Nonato e, nesse momento, eu quero deixar a palavra, assim, da parte de Deus pra você. Tá certo? O Salve 23, no meio dele, tem um versículo que diz assim, Ainda que eu andasse, filho, eu vou lhe dar sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Tá vendo? Tá vendo? Isso é um trecho do Salve 23. Tá vendo? E dizer pra vocês que tudo isso vai passar. Eu estou com 70 dias de isolamento, sem poder fazer as coisas. Não só eu, como vocês também aí. Mas vamos ter mais tranquilidade, vamos ter mais paciência, né? Eu gravei um vídeo mandando cada um de vocês ter a paciência de Jó. E tem que ter a paciência de Jó. E nesse momento agora, cada um está se conhecendo. Isso significa o quê? Uma prisão, eu e você, está em uma prisão domiciliar. Forçado. Tá certo? Porque esse vírus não é mole, não. Esse vírus deixou o quê? Dois... Do rádio hoje que está em casa, descansando, quarentena. O Zé Eduardo, o Zé... E tem mais outros que eu não vou citar, né? Cite esses dois aqui porque está na minha rede. Não é verdade? Então... Sair com máscara, tá? Evitar contato. Eu estou passando essa palavra pra você porque eu sou um capelão. E evidentemente eu tenho que dar uma palavra assim de autoestima e motivação pra todos vocês. Tá bom? E que Deus, nessa semana, abençoe cada lar. Com toda sorte de bênção espiritual. Abençoe cada um de vocês que vão curtir esse vídeo. Tá bom? E a tanta oportunidade, querendo Deus. E a tanta oportunidade, querendo Deus.